Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso canal. Nesse vídeo, vou mostrar uma situação grave. Algumas dificuldades que o povo angolano vai ter na governação do novo presidente dos Estados Unidos das Américas. O Trump na presidência dos Estados Unidos das Américas pode dificultar regresso de Angola aos mercados financeiros. Antes de entrar no objetivo real do vídeo, vou deixar claro alguns dados do país sobre as importações do país. As importações em Angola aumentaram para 3.258,50 milhões de dólares americanos no segundo trimestre de 2024, de 3.194, vírgula 70 milhões de dólares americanos no primeiro trimestre de 2024. Ponte. National Bank of Angola. E aí pode vir uma pergunta que não se quer calar. O que é que os angolanos importam? Angola importa máquinas e equipamentos elétricos, veículos e peças de reposição. Medicamentos, alimentos, têxteis e bens militares. Portugal é o principal fornecedor da economia angolana. 18% das importações totais. Seguido pela China, Estados Unidos, Brasil e África do Sul. Valores atuais, dados históricos, previsões, estatísticas, gráficos e calendário econômico. Agora que você sabe um pouco dos produtos que Angola importa, vamos lá explicar as dificuldades que Angola vai passar na governação do novo presidente dos Estados Unidos, das Américas, Donald Trump. A consultora Capital Economics considera que Donald Trump, na presidência dos Estados Unidos, pode dificultar o regresso de Angola aos mercados financeiros e desvalorizar o Kwanzaa, facilitando um novo programa com o Fundo Monetário Internacional, FMI. A vitória de Donald Trump tem tido uma resposta silenciosa por parte dos mercados financeiros africanos. Mas há uma clara preocupação de que um aumento das tarifas norte-americanas pode levar a um fortalecimento mais pronunciado do dólar, maiores quedas nas moedas locais e tornar o regresso aos mercados financeiros ainda mais difíceis para alguns países, escreve o analista David Omodio Molo numa análise a que a Lusa teve acesso esta terça-feira. Estamos principalmente preocupados com Angola e com o Quênia. A moeda de Angola tem estado sob pressão há algum tempo e, na semana passada, o governo avisou para o problema dos custos de servir à dívida e dificuldades de financiar a despesa pública corrente. Acrescentou numa nota sobre o impacto da nova presidência norte-americana e a que a Lusa teve acesso esta terça-feira. Neste contexto, considera o analista. Se o financiamento nos mercados de capitais internacionais se tornar mais difícil, muitos países na região vão continuar a depender de instituições como o FMI ou o Banco Mundial para evitar um incumprimento soberano. Na análise ao impacto da vitória de Trump, tendo em conta as promessas feitas em campanha e iniciativas que são atribuídas ao presidente eleito, a Capital Economics escreve que as declarações agressivas sobre a imposição de tarifas às importações aumentam os receios sobre o impacto no comércio regional, particularmente se o governo colocar a lei sobre o crescimento e oportunidades em África, água, em xeque. Além das tarifas, outra das preocupações dos governos africanos tem a ver com a política face à exploração de petróleo e gás, particularmente para os países exportadores, a começar pela Nigéria, o maior produtor da região, mas também incluindo os lusófonos Angola e Guiné Equatorial. O presidente Trump é um grande defensor da produção de petróleo e gás norte-americano e é provável que recue nos regulamentos impostos pelo presidente Joe Biden, recorda. Caso isso aconteça e leve a um aumento da oferta de petróleo e gás, fazendo baixar os preços destas matérias-primas, isto seria positivo para os muitos importadores de petróleo no continente. Mas, para os produtores, significa mais pressão nas moedas nacionais e nas contas públicas, salienta o analista. Onde Angola pode beneficiar de uma nova política por parte da presidência de Donald Trump é na aposta no corredor do Lobito, já que é visto como uma iniciativa que pode enfraquecer a influência chinesa na região. Pode haver benefícios para os países africanos se continuar a estratégia de tentar equilibrar a influência chinesa, já que os seus apoiantes sugeriram que Trump está decidido a alargar projetos relacionados com minerais crítico, como o corredor do Lobito, por exemplo. Concluiu David Omojomolo na análise. O Corredor do Lobito, uma linha férrea que vai do Porto do Lobito, em Angola, até a Zâmbia, passando pela República Democrática do Congo, RD Congo, é o primeiro corredor econômico estratégico lançado sob a égide da parceria para as infraestruturas e investimento global do G7, PGI, em maio de 2023. Prevê-se que a linha férrea a completar no âmbito dos acordos assinados crie benefícios econômicos de aproximadamente 3 mil milhões de dólares para os países, reduza as emissões atmosféricas em cerca de 300 mil toneladas por ano e crie mais de 1.250 postos de trabalho durante a sua construção e as operações. Aponta-se no texto apresentado pelos signatários em Nova Iorque. A deixa o seu like e subscreva no canal Obrigado!